E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, nesse vídeo eu vou fazer um teste aqui do CSGO, tá? No Galaxy Book 2 com i5 de 12ª geração. Eu não jogo jogo, então não sabia nem as configurações que eu tinha que colocar. Então eu pesquisei no Google ali, falem CSGO Settings, né? E tentei replicar aqui pro notebook. Eu tô usando a resolução dele, enfim. E o jogo tá com a taxa de quadros, eu acho que jogável. Tá em 130, né? 140. Eu vou jogar algumas partidas aqui pra gente ver não só o desempenho dele com o clock de base, mas também o desempenho como é que fica no clock de turbo, né? E mudando também as configurações de desempenho do notebook. Porque acaba tendo as configurações de desempenho do Windows, né? De um lado. E as configurações de desempenho da Samsung. Tá? Então, primeiro, eu já vou aumentar aqui. Olha, eu vou dar um Windows aqui. E colocar no modo de alto desempenho, tá? Pra gente ver uma partida como é que fica essa questão. Eu acho que, no geral, é um notebook interessante pra você que é estudante e tal, mas que é um notebook que dê pra jogar com a galera aí no final de semana, né? Ou nos intervalos de aula. Eu acho que ele atende muito bem. A diferença dele pros notebooks gamers vai ser a questão da portabilidade, né? Você vai abrir mão de rodar os jogos AAA. Então, Hitman, esses jogos mais pesados assim, você não vai conseguir rodar com qualidade. Mas os jogos mais leves, né? LOL, CSGO, Valorant. Você vai rodar tranquilo. Não vai ser nenhum impedimento, sabe? Eu acho que a questão é essa. Não é porque você vai optar por esse notebook que você não vai conseguir jogar, tá? Eu acho que você vai precisar só adequar ali ao desempenho que a Iris Xe entrega. Então, aqui, ó, a gente já viu que subiu o consumo, né, da CPU. Tá aqui em 19, 18 watts. Esse é o turbo dele, se eu não me engano. Porque esse, o clock, o clock não, né? O consumo base desse processador, ele fica até 15 watts, tá? Só que quando ele tá assim no começo da atividade de desempenho, seja um jogo, uma renderização, ele entrega um pouco mais, né? Pode chegar ali a 20, 25. Aqui tá em 17, porque eu acho que já tá no limite. A GPU tá em 75, 77%. E o processador também tá sobrando, né? Eu acho que o que faltou aqui pra deixar o teste um pouco mais otimizado seria mesmo uma quantidade maior de memória RAM, tá? 8 GB é muito pouco. Eu nem tô gravando com a tela do computador justamente pra evitar essa perda de quadros que o OBS ou o gravador de tela da própria Microsoft causaria. Tá? Então, agora, eu ativei o modo de desempenho pela Samsung, né? Agora eu vou colocar aqui em... Ah, já tava. Em modo melhor desempenho. Beleza. Então, eu acho que esse é o máximo de desempenho que dá pra chegar no notebook se a gente for considerar utilizar ele com 8 GB de RAM, tá? Eu não sei liberar desempenho de processador, não sou especialista em driver de Intel, tá? Eu só abri o notebook, instalei o CSGO e tô jogando, tá? Eu acho que é uma taxa de quadros bem jogável. Não acho que vai ser do notebook a culpa de eu não conseguir sair do bronze do CSGO, né? Seria mais ou menos uma analogia semelhante. Beleza? Então, é isso. Eu vou continuar fazendo os testes em jogos dele. Eu acho que falta ainda testar o LOL. Quero refazer o teste no Valorant porque eu ainda não tinha colocado as configurações de desempenho no máximo. E sobre temperatura, gente, olha, o notebook ele fica morno, tá? Não esquenta igual o Dell G5 que eu tinha. Ele tinha uma 1660 Ti, era muito mais potente, mas chegava a ser desconfortável jogar no WSD. Tá? Aqui não é o caso. Ele fica morno, a ventoinha mal faz barulho. Eu lembro que no Dell eu tinha um pouco de dificuldade de gravar os vídeos do canal utilizando ele porque virava um ruído na gravação, tá? A refrigeração dele. E aqui tá sendo bem tranquilo. É realmente um notebook intermediário, tá? Ele vai entregar um desempenho médio, um aquecimento médio. E eu acho que o forte dele é bateria e tela. Tá bom? Então é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se tiver sugestão de jogo, deixa aí na descrição. clica em gostei, se inscreve no canal. Vou tentar deixar os links dele pra compra na descrição. Só que eu não tô achando os links muito bons, não. A Amazon não tem muito. Enfim, a Magazine também não. E eu tô sentindo ele meio caro, né? Acima de R$3.500 ali, que eu tô achando. Sendo que o preço que eu paguei foi R$3.000, né? Que eu acho que é o preço ideal pra esse notebook aqui. Então, a gente se vê amanhã. Até mais. Fui.